Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas Quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card Pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de last day, último dia na terra No vídeo de hoje, tá espetacular Onde nós vamos invadir aqui o quarto andar E eu tô indo pesadão, cara Pesadão mesmo, porque eu não sei como é que tá aquela parada lá, tá? O primeiro vídeo vai ser assim, pesadão Depois eu vou trazer um vídeo explicando pra vocês como é que faz Da melhor forma possível a gente poder invadir aquela parada lá De boa, tá galera? Então eu tô indo com essas paradas todinhas aí, beleza? Tô levando até uma paradinha aqui pra beber aqui, uma cachaçinha aqui Eu não sei nem se vai te servir, tá galera? Repara não galera, que eu tô zoadão aqui, cara Tô zoadão mesmo Tô com uma... Uma porra, uma gripe aqui Uma alergia aqui que eu peguei aqui, cara Tá complicado, tá galera? Mas vamos lá, vamos com tudo aqui, ó Tchau Tchau Então galera, chegamos daqui embaixo aqui Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Abriu Caraca, rapaz Já tem muita coisa ali, cara Tem muito zumbi ali E eu acho que eu vou ter que pegar uma glockzinha com mais... Ah, vamos pegar essa daqui, né galera? Vamos começar com essa daqui Nunca usei, né galera? Nunca usei uma torretinha aqui Mas vamos lá, galera Vamos lá, vamos com tudo lá Beleza, show de bola Vamos no miudinho ali, galera, ó Boa Já caiu Beleza, show Vamos lá, vamos lá Vamos dar um rolê aqui Vamos dar um rolê aqui, ó Caiu, beleza Show Rapaz, que arra minha boa, hein? Hi, hi, hi Deriva o gordão Bateu na gente Toma, parceiro Toma aqui E olha lá Que parada é essa? Ah, tem uns caixotes ali, galera Então ele foi ali pegar os caixotes, beleza? Vamos fazer o seguinte aqui Vamos comer uma parada aqui Porque aproveitar e a gente vai E sobe a nossa vida ali, né? Vamos comer mais uma aí, beleza 100% Subiu, vamos beber uma água aqui, tá galera? Beleza, ficamos 100% Caraca, ainda Vamos dar mijão nele ali Ainda bem, galera Que Nós arrematamos primeiro, tá galera? Pô, galera Repara não Tá zoadão aqui Que parada é essa aqui? Dá pra abrir? Não dá pra abrir não, hein, galera Tem uns Parada aqui Tem um frenético aqui Tinha uns caixotes aqui Não tinha? Ele veio pra cá Não dá pra abrir A gente precisa acessar o que aqui, galera? Aqui também não dá pra abrir não? E acho que a gente tem que dar a volta, será? Beleza Acho que tinha Por onde nós entramos, galera? Ah, tá certo Nós ali no elevador Porto Barão Tá perdidão, hein, galera Beleza Pega aí, ó Opa Rapaz Vamos pegar logo aquela Beleza Show Boa, boa Tem dois ali, hein, galera Tem dois ali Tirando o derr da gente, galera Tá tirando o derr da gente Por causa do nosso Do nosso Já sei, galera Tá tirando o derr da gente Por causa do nosso Da nossa roupa, né, galera? Por causa da nossa roupa aqui Beleza Show de bola Vamos lá Nossa arma tá com bastante vida ali, ó Vamos lá Já pegamos todo mundo aqui, ó Vamos abrir esse caixote aqui Rapidão aqui, né, galera? Vamos abrir esse caixote aqui Vamos ver, hein, galera Vamos ver Eu acho que eu vou matar todo mundo Depois eu faço vídeo abrindo os caixotes, galera É Vou fazer isso Porque eu tô com muita coisa aqui, galera Tô com muita coisa aqui Rapaz Aqui tem até torreta, galera Aqui tem até torreta Deixa eu ver como é que eu tô aqui de Ó, uma É, acho que dá pra gente Uma, duas, três, quatro É, galera Tem essa daqui Vamos usar essa daqui mesmo É, vamos usar essa daqui mesmo, galera Vamos usar essa daqui mesmo Se der ruim A gente pega e volta, tá? Beleza Show Vamos lá Ih, moleque A parada tá travando aqui, hein, galera A parada tá travando aqui Beleza A gente não pode tomar porrada do gordão, galera Não pode tomar porrada do gordão Ah, tem outro gordão ali, hein, galera Tem outro gordão ali Beleza Haha, moleque E ela travou, galera Travou aqui Beleza Come aí, ó Quase que a gente morre aqui, hein Rapaz Rapaz Tá difícil, hein, galera Tá complicado E eles batem, galera Eles tão batendo doído aqui Tá, galera Depois eu vou vir farmar tudo aqui, galera Vamos embora aqui Pra gente não perder tempo Beleza Tem uma paradinha aqui, ó É necessário um cachorro Opa Com habilidade Amigo Ô, rapaz O cachorro, galera Aí Curtinho Vai ser top, hein Um cachorro aqui Beleza Vamos seguir aqui, ó E olha lá, galera Como eu morri Caraca Caraca, moleque Esqueci dessa desgraça, galera Então, galera Voltamos aqui, cara Vocês sabem que, porra Tubarão Não vai esconder nada de vocês O que que acontece, galera Eu esqueci da torreta Tava com pouca vida E saí invadindo, galera Saí invadindo ali A torreta ali E me lasquei, tá, galera Agora, então, a gente vai Pegar uma arminha lá Detonei a torreta aí E vou equipar minhas paradas aqui, tá, galera Vamos equipar aqui as paradas aqui Que Tubarão deu um mole violento aqui Mas vamos que vamos, tá, galera Vamos que vamos que Beleza Show de bola Vamos colocar essa parada aqui Que a gente pega e joga aqui, ó Show aí, ó Toma o bonito na fita, galera Toma o bonito na fita aqui Vamos lá Cadê? Pega o corpo do Pegamos tudo Deixamos só essa arminha aqui de fora aqui, galera Vamos fazer o seguinte aqui Vamos deixar esse Vamos botar essa parada aqui Beleza Vamos Vamos equipar aqui com ela aqui Tá bonito aqui, ó Vamos deixar ela aqui Isso aí, isso aí, galera Vamos lá Vamos lá A gente não pode ser mole, tá, galera? Meu corpo tá caído ali Ali tem um caixote ali E aqui, galera Ah, moleque Tem uma parada aqui, hein, galera Tem uma parada aqui que congela Então, galera Vou ter que trocar a arma aqui, tá, galera? Vou ter que trocar a arma aqui Vamos botar essa glockzinha aqui, né? Vamos botar É, isso aí, isso aí, isso aí E vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver o que tem aqui, ó Rapaz, tem zumbi pra caramba aqui, hein, galera? Tem zumbi pra caramba Ih, rapaz Esses zumbis aqui são aqueles que... Ih, galera Esses zumbis aqui são carne de pescoço Caraca Que sacanagem, galera Você bota pra correr Eles vão no... Ih, moleque Vamos lá Vamos correr aqui Correr deles aqui Caraca Tirando bastante vida da gente, hein, galera Tá tirando bastante vida da gente Vamos lá Isso Isso aí Vamos correr aqui, ó Ih, moleque Os caras Carne de pescoço, hein Corre Ah, agora morreu Ih, rapaz Tá com bastante vida ali, hein Rapaz Os gordão Corre pra caraca Caraca, moleque Beleza Show Show 53 ali Nem vi quanto ele tá tirando de vida da gente, hein, galera Vamos lá Tá caindo, hein Vai cair Rapaz Come aí Come aí, tuba Caraca Mulher O maluco não morre, não Já era Agora vai cair Agora vai cair os dois, galera Show Caiu os dois Fedendo a peixe aqui pro tuba Galera Aí É difícil Imagina essa parada aqui no hardcore aqui, hein, galera Vamos lá Vamos lá Rapidão lá Vamos ver o que a gente tem aqui pela frente Aqui, ó, galera Tem um Pelo menos Vamos ver a nossa roupa Nossa roupa tá com bastante vida ainda, tá E ela Aí não, galera Aí não Pera aí, pera aí Pera aí Mete o pé Mete o pé Porra, galera Aí, porra Tô com roupa de frio aqui E tô morrendo Ah Aí não, parceiro Aí é É caô, Kefi Pelo amor de Deus Então por que que eu usei essa roupa aqui, cara Aí não Aí quebra firma Tá maneiro Porra, vamos Vamos invadir pesadão, então, galera Cadê a K40 A M16 aqui Vamos lá, boladão lá Vamos rapidão, né, galera Vamos rapidão Morrer ali, ó Abre aí, abre aí Show Caraca Caraca Tem uma torreta aqui, galera Rapaz Beleza Vamos lá Vamos descarregar tudo ali, ó Galera, ó Estamos com 45 de vida ali Olha ela ali Caraca É, aquela Rapaz Aquela ali é boladona, malandro Olha isso É uma torreta reforçada, cara Será que tá daí que a gente vai botar na base? Vamos lá, galera Vamos lá Ó Não vou guardar Casco nenhum aí, tá, galera Beleza Show Vamos lá Aperta o start aí M16 Vamos de M16 mesmo Beleza Show Caraca, galera Que bagulho doido é esse? Vamos lá Show de bola Sapeca aí, galera Sapeca Tem outra aqui, galera Tem outra aqui, ó Olha isso aí E a gente tem que comer uma parada aqui Pra gente não morrer, hein, galera Vamos comer uma Beleza 100% aqui Eu esqueço, galera Da torreta Não dá, ó Agora dá Não dá nem pra gente ver ela ali Por causa da minha câmera, né, galera Mas nós vamos destruir ela todinha ali Será que essa arma aqui vai dar? Olha as cápsulas caindo no chão ali Caraca, muito top, cara Muito top Esse jogo tá firmeza Tá espetacular, galera E vamos lá Ó Quando acabar aqui Tem que tomar cuidado, galera Porque tem que tomar cuidado aqui Senão tu avança, né Tu avança com ela Rapaz Gasta muita arma aqui, galera Gasta muita arma Ah, moleque Show Destruímos ali Beleza Show Vamos ver aqui, galera Ih, rapaz Já veio o grandão ali, galera Já veio o grandão ali E veio dois logo aqui, ó Veio não Veio menos Ih, rapaz Esqueci desse espaço aqui Ainda bem que a gente passa voadão, ó Show Não sei nem se essa arma aqui vai ser A ideal aqui, né, galera Ah, tuba Tá travando Pelo menos não tomar porrada aqui, né Beleza Caiu aí, ó Show de bola Tem o freneticão aí Boladão, né, galera Gastei Eu gastei essa arma aqui à toa, tá Mas vamos lá, vamos lá O jogo tá dando os lagzinhos aí Mas vamos que vamos, tá, galera Ainda bem que ele tá passando voada ali, ó Porque ele não sentiu frio, né Quando sente frio que é complicado, tá, galera Vamos lá Quero Agora eu tenho que ver aqui, galera Toma com a M16 aqui Beleza, vamos lá Caraca Caraca, galera Quase que eu morro Quase que eu morro, galera Rapaz Serviram isso? Que isso? Encostei no meu bagulho E ele não sabia que podia encostar naquela parada ali, não, galera Tá maneiro Tá maneiro Isso aqui é o quê? Tem que abrir aqui, né, galera Tem uma porrada de gente morta ali Beleza Show Abrimos aqui Uma parada aqui Abrimos uma passagem aqui É isso mesmo? E agora, galera Será que dá pra abrir aqui? Não dá pra abrir aqui E aqui? Também não dá pra abrir Ué, galera Ué Que lugar é esse aqui? Ah, tem uma torreta ali, hein, galera Beleza, beleza Essa torreta aqui É aquela fraquinha Beleza, irmão Vamos destruir ela logo Show Tem outra aqui, ó, galera Essa outra aqui Eu não sei Isso é carne de pescoço, hein É fraca Essa daqui é fraca, tá? Beleza Rapaz Estamos gastando nossas armas todas Que que é isso? Tomara que isso, porra Que, fi Tomara que Quando eu for armar essa área aqui Seja boa, hein, galera Tomara, né Se não for boa Eu vou bolar Beleza Tem uns caixotes aqui Tem um que aqui, ó Ih, rapaz Aqui tem uns bagulho aqui Ah Não chamei a atenção deles Não chamei a atenção deles Vamos pegar aqui a glockzinha aqui, ó É, vamos pegar essa daqui Que tá cheia aqui Beleza Show Beleza Show Pega aí, ó Será que dá pra dar Dá pra dar a volta aqui, galera Ah, boa Boa, boa, boa A gente consegue enganar ele aí De boa aí Tá, galera Quem fica travando ali Show Caiu aí Mandamos bem agora, galera Tá sinistra, hein, galera Aqui dá pra abrir? Aqui não dá pra abrir Necessário cachorro, tá? Rapaz A parada aqui tá Ih, rapaz Vem logo Vem logo um sinistrão aqui Vai vir um montão, galera Eu tinha que ter trocado a arma Rapaz Dei mole aqui, hein Ih, ih, ih Esses daqui não buga não, galera Esses daqui não buga não Olha isso Pera aí Vambora, filhão Vambora Vamos dar a distanciazinha dele aí Ah, entendi Quando a gente dá umas porradinhas nele Ele ainda dá uma travadinha Tá, galera Vamos lá Ó Dois tirinhos nele aí Show de bola Vamos lá Ha, ha, ha Moleque Não sei nem se Quanto que Caiu Caiu Vamos comer aqui Rapaz O bagulho aqui é carne de pescoço Galera Beleza 90 aqui, ó Show A gente tem que ver, galera Como é que a gente vai invadir essas paradas Tá, tô entrando de qualquer jeito aí Tô me lascando Ó Pra cá não dá não, galera Vamos ver pra cá Vamos ver pra cá Ah, isso aqui é de boa, galera Isso aqui é de boa Beleza Dá pra matar até com aquela flecha, né Arco e flecha Beleza Show, show Caiu Caiu Pra cá tem o que, galera Pra cá tem o que Vamos ver aqui, ó Ih, galera Que lugar é esse aqui? Deixa eu meter uma arma mais sinistra aqui, galera Vamos botar essa M16 aqui Que é mais fuleira, né, galera Vamos devagar, hein, galera Vamos devagar Ah, tem uma torreta ali na frente Cadê, galera? Ah, acertamos aqui Show de bola Ha, ha, ha Moleque Aí sim, galera Aí sim Vamos sapecar ela com força aqui, galera Rapaz Tem que ficar de olho ali no Que aquela torreta ali é carne de pescoço, mané Aquela torreta ali é carne de pescoço Nossa arma tá indo embora, ó Ó Vamos devagar aqui, ó Pra gente Beleza Show Mais um aí, ó Vamos trocar aqui, ó Vamos botar Vamos botar essa daqui, beleza Show Show de bola Beleza Opa Aí sim, galera Aí sim Caiu Caiu Olha isso A gente anda lento aqui, galera Ih, moleque Show de bola Mas vamos lá Vamos lá que a gente Depois eu vou fazer um vídeo coletando os recursos todinho Será que a gente acha, galera Aquele Matamos o gordão daqui Matamos o gordão Matamos as paradas daqui Aqui tem uma parada que a gente Passar Aqui tem Ah, aqui Nós não passamos aqui não, hein, galera Ó Ó Cara, que porra é essa, malandro Caralho, moleque Então, galera Passamos aqui, ó Chegamos daqui Passamos daqueles espinhos ali Cara, espinhos macabros ali Boladão ali, galera Olha isso Topzera aí Tira a vida da gente Rapaz O bagulho aqui é doido O bagulho aqui é insano Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Eu tive que dar uma ajustadinha ali, galera Que eu, porra Não sabia aquele bagulho ali, não Houve um acidente ali, galera Houve um acidente ali, beleza Vamos ver aqui Que a gente conectar aqui, beleza Tá maneiro Tá maneiro E agora o que a gente faz aqui, galera Olha essa parada aqui, galera Vamos ver essa parada aqui, ó Recarregar É recarga do gerador Vai levar algum tempo para restaurar Pra Beleza Acredito eu que Não esteja liberada ainda, tá, galera Não esteja liberada ainda Tem essa parte aqui, ó Rapaz Tem zumbi pra caramba aqui, galera Tem que matar todos eles aqui Rapidão aqui, ó Ih, é o freneticão ali A molezinha ele, ó Ó, já era Vai cair de rala aqui, galera Vai cair de rala aqui Todo mundo aqui Beleza Tem que tomar cuidado aqui com o torreta, galera Tem que tomar cuidado aqui com o torreta E agora, galera E agora Tem outra paradinha aqui, ó Pra gente acionar aqui Pra abrir aqui Será? Deve ser, galera Deve ser Será que aqui é o fim? É, aqui é o fim, galera Aqui é o fim Show de bola O que que eu vou fazer, galera? Agora vou lá pra cima Vou Descarregar tudinho aqui E vou voltar pra farmar Tudo que tem direito aqui Valeu, galera? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Viemos pesadão Mas eu vou montar uma estratégia top Pra vocês aí Valeu? Tamo junto, abração Fui Fui Tchau, tchau